nós vamos concretar em breve aqui esses blocos de coroamento e muitos falam muitos afirmam que precisa obrigatoriamente ter um impermeabilizante aqui dentro outro que precisa colocar plástico que o concreto não pode ser aqui diretamente utilizado aqui nos blocos de coroamento e aí nós vamos debater um pouquinho desses mitos mito ou verdade né muitas coisas que são ditas em vídeos na internet aí vamos debater um pouquinho nessa questão aí o que tem na prática aqui né o que tem de verdade nessa questão ou que se é mito realmente ou se não passa de invenções aí da internet bom meu nome é o bergão eu sou engenheiro você está no canal em gênera prática eu resolvi trazer essa questão aí porque a gente escuta muito falar dos vídeos aqui que o concreto não pode ser ser depositado diretamente no solo porque ele perde ele enfraquece etc etc bom vamos avaliar o seguinte pessoal primeiramente primeira questão que nós temos aqui olha só nós vamos colocar aqui o aço está faltando a gente colocar o aço aqui do bloco de coroamento então geralmente esse bloco aqui geralmente o solo aqui em volta ele já está úmido quando você concreta isso daqui é naturalmente ocorre sim uma leve perda por exemplo o solo se estiver seco ali puxa um pouquinho mas dizer que vai enfraquecer o concreto pessoal é uma né é uma inverdade muito grande não passa de uma invenção falar que você vai fazer para enfraquecer o concreto aqui porque ele vai perder umidade é uma inverdade tá não funciona assim se isso fosse verdade por exemplo quando nós concretamos lajes né a gente concreta laje sol ali muitas vezes de meio-dia meio-dia e meio você tem naquelas primeiras horas ali da laje um concreto fck 30 35 ampé você não tem como proteger do sol e vai perder a vai perder água por evaporação depois você vai realizar o processo de cura no mesmo dia mas vai perder a água ali naturalmente então naturalmente um pouquinho aqui do processo aqui vai perder água para o solo mas isso não vai prejudicar o concreto aí que que as pessoas fazem primeira primeira possibilidade pessoa quer colocar aqui plástico coloca plástico mas você você vai colocar plástico aqui com esse aço aqui pessoal você vai recortar plástico aqui bonitinho colocar e é isso você vai ficar fazendo artesanato aqui na obra aqui para colocar plástico para proteger aí eu vou colocar o plástico de forma única você vai furar o plástico você furou o plástico você perdeu a água vai sair por esses furos não tem sentido se você conseguisse colocar o plástico e não assim até convenhamos aí teria uma utilidade e outra depois o aço que vai chegar aqui ainda você acaba o aço por mais que ele tenha por mais que ele ele tem ali aquele cobrimento enfim o espaçador ele vai acabar encostando o plástico também vai furar se fosse assim pessoal se parede conceitos antigos né que usavam um plástico para impermeabilizar se conceito antigo funcionasse a gente não tinha tentaria tanta umidade que nós temos na parede né pessoal utiliza plástico ainda para impermeabilizar aí fica furado fura com cabrita com concreto enfim então conceito ultrapassado utilizar plástico aqui dentro segundo vamos colocar o impermeabilizante aqui dentro a legal você vai colocar o impermeabilizante aqui dentro primeiro que o impermeabilizante é a maioria deles enfraquece o concreto foi provado por a mais b que o impermeabilizante é dentro do concreto ele enfraquece concreto pelo menos as experiências que nós já tivemos aí com ensaios enfraquece a primeira questão enfraquece e outra quanto vai gastar de impermeabilizante aqui dentro são aqui foram nada mais nada menos aqui vão ser mais ou menos em torno de de torno de três caminhões mais nós estamos falando de 24 metros cubos vai colocar impermeabilizante 24 metros cubos de concreto também é outro mito também que não tem lógica você fazer então bom aí usa-se o laço de brito embaixo legal então você tem a opção do laço de brito embaixo e você tem a opção também do concreto magro muitos fazem aqui o concreto magro aqui na base legal pessoal o que tem que ser feito aqui o mais importante do processo aqui tenda bem que é mais importante do processo aqui é você ter essa cota de arrasamento aqui da estaca e você precisa do espaçador colocado ali no aço do bloco quando o o bloco vem pronto antes de você descer aqui você precisa colocar exemplo se você tem 60 por 60 você tem que respeitar 5 centímetros aí ó pessoal de cada lado é você vai montar sua ferragem praticamente se você tem 60 aqui você vai montar praticamente com 50 porque vai ter que sobrar 5 aqui 5 aqui 5 aqui eu preciso ter um espaçamento respeitar o espaçamento de no mínimo 5 centímetros para que o aço não encoste no barranco mesma situação de quando nós concretamos as estacas observa só pessoal ó as estacas aqui olha distanciamento do aço em relação às estacas você tem cinco centímetros de cobrimento e aí esse aço na que você destaca com espaçador não deixa encostar no barranco porque o concreto a de um concreto usinado ele tem aditivos ele tem uma certa situação que é muito melhor do que esse concreto feito na obra então o que eu preciso aqui utilizar são espaçadores para proteger e não deixar o meu aço encostar aqui aí pessoal aí o aço aí o aço encostar na terra aí sim não é mito aí sim você tá você vai criar um problema na estrutura pode entrar em processo de corrosão uma série de situações porque o solo tá úmido o solo é úmido então o que tem de verdade nisso não pode encostar o aço no solo no barranco tá é a mesma situação de você concretar a viga baldrame por exemplo encostar o aço na viga baldrame tá aqui por exemplo olha tem que respeitar cinco de cada lado só agora né o laço de brita interessante concreto magro na base é importante mas o mais o mais o essencial aqui pessoal o essencial aqui é na hora da concretagem você né adensar bem o seu concreto e também usar o espaçador né preparar aqui antes a gente vai mostrar para vocês em outros vídeos aí como colocar esse espaçador assim como nós mostramos nas assim como nós mostramos com relação às estacas pessoal cuidado com esses mitos aí que são criados na internet né vídeos aí que ficam sendo deflagrados aí é famoso né pessoal a gente fala fala aí famoso evitar o mosquito engolir o elefante né evita-se tanta coisa aí né e fica querendo achar achar pelo em ovo aí tá então quer colocar plástico se você conseguiu colocar o plástico sem furar aqui realmente é uma técnica olha muito boa mas não há necessidade disso mas fosse assim a gente teria muitos problemas com as lajes são concretadas no sol aí de meio-dia tá bom então muita questão aí muito mito aí mais importante é você respeitar o espaçamento e não deixar não deixar aí o concreto diretamente sendo ali disposto no solo tá e utilizar um concreto uma boa procedência fazer um bom adensamento respeitar as medidas é isso que você tem que fazer isso é mais importante aí para são as boas práticas nas obras que você tem que criar e cuidado com essas invenções aí pessoal são difundidos muitos vídeos aí só que enfim já falou sobre isso aí que estão não passa de mitos né mitos invenções criado por pessoas que não não tem não sabe nem o que estão falando tá bom pessoal é isso aí